Olha-me a mim, sou a multidão que quer ouvir Quer ver a lua antes de ir dormir Vai, escuta-te a ti Minha voz, são teus ouvidos Chega-te, senta-te aqui Minha voz, é a ti Nós, dos jeitos meus Falar não é pouco fazer Além do mais, isto já está a acontecer Juntos despertar, nos marchar Mudar, ganhar e encanhar Juntos O jeitos meus Mudar, ganhar e encanhar Mudar, ganhar e encanhar Mudar, ganhar e encanhar Mudar, ganhar e encanhar Os cênhar Mudar, ganhar e encanhar